Nós precisamos acabar com a polícia militar, colocar um fim nela. Essa polícia que aí se encontra não é boa pra ninguém, ou melhor dizendo, calma lá, não é boa pra população e não é boa para os praças da polícia militar. E ainda mais eu falo, né? Será que é possível a gente acabar com a polícia militar? Eu acho que a gente tem que acabar com o militar desse nome polícia militar. E ficar apenas polícia, como é em vários países em todo o mundo. Pode até usar farda, mas sem esse negócio de militarismo. É isso que eu sugiro. Pra algumas pessoas, a polícia militar é um mal necessário. Eu não penso assim. Eu acredito que a polícia é importante. A gente tá tão mal acostumado a falar polícia militar, né? Eu creio que a polícia é importante. Não tem como a sociedade organizada e democrática viver ou existir sem a polícia. Não tem como. Mas não há necessidade alguma da polícia ser militar. A polícia militar só presta para os oficiais da polícia. Na verdade, a polícia militar, que aí está e que a gente vai acabar com ela, Ela, na verdade, ela é dividida em duas polícias. Uma polícia dos oficiais e a outra polícia é a polícia dos praças. Quem são os praças? Soldado, cabo, sargentos, terceiro, segundo e primeiro sargento. Subtenentes, essa polícia é a polícia opressora contra o seu próprio público interno. E é por isso que essa opressão vai para as ruas. E é por isso que o povo sofre na mão da polícia militar. Na data de hoje, 15 heróis da polícia militar do estado de São Paulo pediram exoneração. É isso mesmo. A pedido. Pediram exoneração. E se eu for fazer um vídeo falando de policiais que pediram demissão, Gente, eu vou fazer vídeo todo dia. Todo dia. A polícia militar não presta para os próprios policiais Que se sentem acuados, desprezados, humilhados, abandonados, Não são, em hipótese alguma, reconhecidos tanto pelo governo E muitas vezes pela própria população. Nós devemos acabar com o militar da polícia. Se nós conseguirmos acabarmos com o militarismo dentro da polícia militar, Gente, vocês podem acreditar. A gente vai ter uma polícia melhor. Melhor em todo o território nacional. Falando da polícia militar do estado de São Paulo, O que a gente pode falar a respeito de um governador? Governador do maior estado da federação brasileira. O tal de João Agripino Doria. Um mentiroso. Mentiroso? Porque quando assumiu o mandato, o cara já não tinha cumprido em relação ao mandato de prefeito. Ficou só dois anos e saiu quem já era governador. Falou que cumpria o mandato de prefeito até o final e não cumpriu. Mentiu. E aí depois ele prometeu em rede nacional que a polícia militar do estado de São Paulo somente perderia em salário para a polícia militar de Brasília. A gente já está no último ano de mandato dele, né? E isso não aconteceu e não vai acontecer. A polícia militar, ela é uma instituição que foi feita única e exclusivamente para os oficiais se darem bem. Porque quem ganha dinheiro em todos os aspectos, todos, são os oficiais. Vai nas escolas para vocês verem. E isso eu estou falando em âmbito nacional, tá? Quem dá aula lá? A maioria. Tem praça que dá? O número é pouco. A maioria são oficiais. Então em todos os aspectos. Detalhe, gente. Uma coisa que vocês não sabem, tá? O próprio regulamento da polícia militar, vocês terem ideia, dá direito ao oficial abater num praça que desrespeitá-lo. Pra quê? Pra educá-lo. Pra que isso não se repita. Olha que palhaçada. Mas ao contrário, isso é louco. Se um praça, ele levantar a mão para um oficial é crime. E o cara vai preso, cadeia, cadeia. E é expulso da polícia. Por quê? Por conta da hierarquia e disciplina. A gente tem que nivelar isso aí. A gente tem que melhorar isso aí. Tem que ser igual. E mais uma pergunta e eu vou finalizar o vídeo. Por quê? Por quê? Nós temos para os oficiais um concurso, ele entra como aspirante. E aí ele vai a tenente. Segundo tenente, primeiro tenente. Vai a capitão sem prestar mais nenhum tipo de concurso. E o praça, ele entra como soldado. Se ele quiser ser cabo, ele tem que prestar para cabo. Se ele quiser ser sargento, ele tem que prestar para sargento. Peraí. Que igualdade é essa, né? Mas, ó, eu espero que os policiais militares do Brasil aprendam que não é votando em oficial, seja lá o que for. Coronel, major, capitão. Não é votando nessa raça que vocês vão conseguir os direitos de vocês. Ao contrário, e é bem lembrado, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo baixou lá uma diretriz. Essa diretriz diz que o policial militar não pode fazer nenhum tipo de publicação nas redes sociais. Se o cara fizer um vídeo falando do mentiroso do Dória, por exemplo, ele vai ser punido. E ele pode até ser expulso da Polícia Militar porque ele vai estar cometendo um crime militar. Calados. Os policiais ficam calados. Espero que os policiais aprendam e não votem mais em oficiais. Esse ano é ano de eleição. E a gente só vai poder acabar com a Polícia Militar de forma democrática dentro da lei e da ordem. E através da política. Com políticos que tenham coragem. Grande abraço. Eu sou o Mazinho. Vou continuar brigando, vou continuar lutando pelo povo. Sempre. Eu sou o Mazinho. E aí e aí eu sou o Mazinho. Eu sou o Mazinho. Obrigado.